A União Europeia e os Estados Unidos da América encerram a guerra de tarifas sobre o aço e o alumínio, iniciada pela administração de Donald Trump. O acordo foi anunciado pelos líderes dos dois blocos na cimeira do G20, em Roma. O presidente norte-americano revelou que o novo pacto transatlântico vai impedir que o aço sujo, em especial o produzido na China, entre nos seus mercados, pois produz emissões de carbono que são responsáveis pelas alterações climáticas. Numa declaração conjunta, Joe Biden anunciou que juntos os Estados Unidos e a União Europeia estão a inaugurar uma nova era de cooperação transatlântica, que vai beneficiar todo o nosso povo, tanto agora como nos anos vindouros. Na mesma linha, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que acordaram em suspender as tarifas sobre o aço e o alumínio e iniciar os trabalhos para um novo acordo global sustentável sobre o aço. Este é um marco na parceria renovada União Europeia-Estados Unidos. Donald Trump impôs em junho de 2018 direitos aduaneiros adicionais de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio proveniente da União Europeia. O acordo agora alcançado suspende as medidas de retaliação anunciadas por Bruxelas, como o aumento das tarifas ao Bourbon ou às motas Harley-Davidson provenientes dos Estados Unidos e queriam entrar em vigor no dia 1 de dezembro.